Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela vão ampliar a compra conjunta de medicamentos no exterior. A decisão foi anunciada durante uma reunião de ministros da saúde do Mercosul, que aconteceu no Uruguai. O ministro Ricardo Barros destacou que a intenção é comprar medicamentos para o vírus HIV, hepatites e remédios para o tratamento de câncer. Fizemos já uma compra de medicamentos conjunta com economia para o Brasil de 50% e para os demais países de até 85%. E queremos agora ampliar isso para os medicamentos de hepatite e outros medicamentos de consumo de todos os países. Então nós vamos continuar nesse esforço de fazer compras conjuntas para garantir preços menores para todos. Os ministros da saúde do Mercosul também decidiram ampliar o combate ao cigarro ilegal, uma medida que é estabelecida por uma convenção assinada por mais de 150 países. Isso é parte da convenção quadra do tabaco, mas nós queremos avançar com a discussão sobre o maço genérico, que é aquele maço de cigarro que não tem a marca do fabricante igual para todos. Essas questões do contrabando e do maço genérico fazem parte da evolução da convenção quadra do tabaco. Os ministros da saúde do Mercosul discutiram ainda o atendimento de saúde nas fronteiras e o compartilhamento de equipamentos. Essas reuniões do grupo acontecem a cada seis meses. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, comentou no Rio de Janeiro a notícia de que equipes de inteligência que atuam na segurança dos Jogos Olímpicos, teriam confirmado a existência de um perfil na internet em português que estaria trocando informações sobre o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro afirmou que a segurança para os Jogos está garantida e citou a integração entre os órgãos de inteligência brasileiros e estrangeiros. A BIM simplesmente confirmou a existência desse site. Nós já temos essa confirmação, já tínhamos. Nada de específico, nada de concreto. O que todos podem ficar absolutamente tranquilos. O que eu disse no evento e repito agora. Todas as agências ligadas à segurança, inclusive internacionais, estão em contato 24 horas por dia. A parte de informação, a parte de inteligência, de segurança pública, capitaneada pela Polícia Federal e a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro. A parte de segurança de soberania nacional, as Forças Armadas e o GSI, inclusive com a BIM. E nessa questão do terrorismo que envolve tanto soberania nacional quanto segurança pública, todas as agências juntos no CICC, com troca de informações constantes. Então não há nenhum risco, não há nada que as pessoas precisam se preocupar. Fundamental essa troca de informações, como disse o ministro. E termina hoje à noite, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do SISU, aderirem à lista de espera. A matrícula deve ser feita no dia 23. Por meio do sistema de seleção unificada, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Os detalhes na internet, no sisu.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar as notícias do Governo Federal, às 7 da noite, é claro, na Voz do Brasil, também às 8 da noite, no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do Governo Federal nas nossas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook. Boa noite para você, podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. NBR, na TV do Brasil.